A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tua tromba, mas não se descontrolem Só as colunas podem E o teu rabo arde com rimas que te fodem Cliques desistem do combate com ameaça de bomba Impossível desativar, vai-se ativar na tua tromba Mas não se descontrolem Só as colunas podem E o teu rabo arde com rimas que te fodem É só ilusão, confusão, desilusão E não há solução para a tua fusão E há continua a gusão Vais ver o princípio do fim da tua continuação E estraga a tua cara, sempre vai destacar a minha reputação Niga, em alta rotação Porque no meu mundo de rap não é preciso cotação Só precisas pele escura, cultura e colocação E algumas rimas fodidas que te ajudem na resolução Não, não na revolução Cadê? Para o próximo presidente e para a próxima votação Se afundam todos os partidos que passam na televisão Sim, tudo partido nacionalista da discriminação Protetido por um chifre racista que insiste na incriminação Mas até num beco escuro existe alguma iluminação Então, câmara, luzes de ação Yeah, yeah, passemos à conclusão Se não respeitares a minha pele eu não respeito a tua farda Cão, nem sabes o que te aguarda Cão, isto é para todos os racistas de casteto na mão E para os palhaços do congresso que querem o regresso da escravidão Um dos mais fortes na obra e os mais perto na prisão Mais perto do caixão, por isso alerta a situação Negros andam a ser mortos sem explicação e sem explicação não aparecem na comunicação Cliques desistem do combate com ameaça de bomba Impossível desativar vai-se ativar na tua tromba Isto é margem sul, margem norte Dominus Família, MBS 4 Cliques duro Che Gue F! People Man Sabe o que é Really Pop? Very pop Estamos aqui man Que custas de Caprica Che Ao mar do monte, VCR, sabes, estás a ver? Viratés, Aventela, Kinka, Minolizabon Cova, Pontilha, Matoura, toda a zona Sabes como é que é, Rico G, sempre aqui Envimento para todo o P, Cap de G, eu sou o tal MC Sabes como é, man, sempre aqui na zona Eu corrojo, QB, eu sou sempre aqui, man Sabes como é que é, man, em zona Por todas as zonas, man Sabes como é que é, Rico G, sempre aqui, man